Música Os melhores momentos de Mazzaropi Música 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 Oh, Jecão Eu estou muito preocupado com você e sua família Esse dinheiro poderá lhe trazer muitas complicações Você não acha que seria melhor guardá-lo num banco? Mas está todo mundo preocupado com meu dinheiro O que que está acontecendo? Tiabo, o dinheiro é meu, todo mundo está de hoje, todo mundo está preocupado Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada Eu guardei, está guardado, quer saber de uma coisa? Nem eu não sei onde eu guardei, de tão bem guardado que está Já esqueci Ah, claro que estamos preocupados A responsabilidade é nossa, da polícia A responsabilidade da polícia é nada, o dinheiro é meu Você precisa falar, peça a gente, largar de andar atrás de mim Que diabo, onde eu vou vai um atrás Vou pra lá tem um pedindo dinheiro, vou pra cá tem outro pedindo dinheiro Eu vou na casinha, tem um pedindo dinheiro Que diabo Está bem, Jecão Está bem Eu só espero que esse dinheiro não seja o causador de alguma desgraça Ah, mas vai ser mesmo, vai ser mesmo E pode aprontar pra mim um lugar lá na cadeia Que o primeiro que vier com parte de peça pra tomar meu dinheiro na marra Eu vou carcar chumbo e vou carcar chumbo do gol Está bem Não se queixe depois Não deixe não, carca o fogo Ô, Jecão, deixe a chave pra arrumar o quarto A cesariana ficou lá e ela mesmo arruma Tá Deixa ali, deixa ali Ei Aí, ó E aí, pessoal De hoje em diante, nós vamos treinar e jogar de novo Com esse namoro pode ficar mais fácil pra pegar esse dinheiro Vai Vai Vai, vai Oh, professor Ó Oi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você já está de novo às voltas com essa mulher, filho Pai, eu não quero que o comimento é meu particular O pai dela não presta. E ela também não é boa coisa, não. Pelo amor de Deus, eu não admito que o senhor fale assim dela. Ela é uma boa moça, eu sei. Você sabe, você sabe. Você não sabe nada. Você é um bobão? Oi, dona Margarida, como vai? E o senhor como está? Ah, não estou boa não, porque eu já quebrei o pau lá no campo. Mas por que você brigou? Briguei porque faltou um carção lá no campo e o Antônio se esmou de jogar de cueca. E você conhece a cueca do Antônio? Eu não conheço cueca de homem nenhum. Não? Então vai conhecer. É uma tirinha que não dá para tapar nada, nada, nada. Ai, que escravo. E o homem queria jogar desse jeito. Estava falando aqui para a Cesariana, que estou muito preocupada com vocês. Tem noites que nem durmo pensando no perigo que vocês correm. Onde é que você guardou todo aquele dinheiro? Pode achar que está bem guardado, mas não vou falar onde está, não. O que é que há? Se digo isto, é pela vida de vocês. Eu até já disse ao Chico, o dinheiro é do Jecão. E ele ajuda se quiser e a quem quiser. Olha, agora mesmo estão todos reunidos lá em casa. E o assunto qual é? O seu dinheiro. Que raiva que eu tenho de gente interesseira. Oh, doutor. Como é que nós vai ficar, então? A queixa está registrada. O senhor quer que eu faça? Como o que o senhor quer que eu faça? Quer que o senhor prenda os ladrões. Devagar, meu amigo. Devagar eu chego lá. Ah, devagar, devagar não chega, não. E chega de conversa, o problema é nosso. Chega nada, nós vamos andar correndo, o senhor quer ir devagar. Ah, mas o negócio foi feio mesmo, seu delegado. Podia até ter matado a mãe. Mãe de quem? A minha, pai. É a mãe dele. Eu bem que previ. Eu não lhe avisei, Jecão, que guardar esse dinheiro em casa era perigoso. Isso, delegado. Agora o senhor também caiu do cavalo. O dinheiro não está em casa. Eu fiz um buraco e enterrei. E você fez muito bem. Só que está dando um trabalho danado. Eu passo o dia inteiro e ando buraco. E por falar em buraco, sua mãe está sozinha lá. É mesmo. Vambora? 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 Tchau, tchau.